Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, pra quem gosta muito de bijus aqui no Minecraft, hoje estamos aqui com um desafio muito, muito, muito legal. Aonde simplesmente eu e minha amiga Erika, a gente vai poder se transformar em modos de bijus diferentes a cada 3 minutinhos, velho. Ou seja, galera, mesmo que se passam 3 minutos, eu vou me transformar, por exemplo, meio que em um modo da Kurama e ela pode se transformar, por exemplo, em um modo da Uma Calda, que é o Shukaku, né? É isso, basicamente é isso. Aí depois se passam 3 minutos, a gente vai trocando, é totalmente aleatório. Então se você já curtiu a ideia desse vídeo aqui, não esquece de deixar muito like, de se inscrever no canal e também ativar a notificação aí pra você estar recebendo os 3 vídeos que eu sou todos os dias, tá bom? Mas olha só, ô Erika, eu quero saber, moça, se você já está totalmente preparada para batalhar contra o Little Paul aqui, rapaz. Eu quero saber, quero saber. Eu já digo uma coisa, porque assim, se eu ficar ruim é porque esse manda-katsuki fica meio nos meus olhos, né? É isso que eu ia te perguntar, filha. Você tá ruim mesmo, hein? Tá enxergando alguma coisinha aí? Meu Deus do céu. Ô Erika, só que tem um porém, ó. A gente já meio que começou o vídeo aqui e tudo mais e já se passou 1 minuto e 17. Ou seja, a gente tem que correr aqui e tudo mais, pegar o máximo de item possível aqui pra gente, porque querendo ou não, a gente vai conseguir o nosso primeiro modo, né? E a gente não sabe se esse modo vai ser, tipo, bom ou se ele vai ser ruim, porque... Bom, ele pode vir, por exemplo, no nível 1. O nível 1 do manto da Kurama não é tão forte como o nível máximo, entendeu? E se eu pegar o nível máximo e você pegar o nível 1, entendeu? Então você já tem que pegar itens pra conseguir criar a sua própria, meio que, estratégia aqui nesse rolê, velho. Vamos lá, ó. Eu vou craftar aqui e tudo mais. Ó, ok. Já craftei algumas coisinhas aqui. Eu vou vir pra cá, ô Erika, pra você não copiar aqui o meu... as minhas coisas assim, ó. Pelo amor de Deus, aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou pegar o máximo de madeira possível, gente, porque dependendo eu posso utilizar a madeira pra me defender também, entendeu? Ó, não, não, que eu vou fazer isso, né, Erika? Não, não, que eu vou fazer isso. Sim, sim, sim. Ai, velho, eu esqueço que eu tô na cal, velho. Eu esqueço. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Tô passando mal. Tô passando mal aqui já, velho. Caraca, mano. Tá, Erika, já se passou 2 minutos e 20. A gente tem pouquíssimo, velho. A gente tem 40 segundinhos só. Tá passando muito rápido. É, tá passando muito rápido. Mas relaxa, pelo menos vai ser legal. E aí a gente vai fazer uma batalha pra saber quem que é meio que a biju mais poderosa que a gente ganhou, entendeu? Mano, tá até chovendo, velho. Tá caindo aqui, ó. Chuvas de raio. Tá, eu me perdi já de você, Erika. Eu tenho que tentar encontrar você sem você meio que me encontrar. Porque aí eu posso utilizar a estratégia de um ninja e pegar você num ataque surpresa, entendeu? É tipo isso. Calma. Ih, rapaz, pior que eu tô perdido mesmo. Tô perdidaço. Tô perdidaço. Caraca, eu juro pra você que eu não faço a mínima ideia aonde a Erika tá, velho, ó. Mas aí que tá, Erika. A gente vai ganhar aqui, ó, meio que o nosso primeiro modo de biju aqui no Minecraft. Uou, galera. Olha só, gente. Ganhei aqui o meu primeiro modo. O meu primeiro modo é meio que da biju. E zobo, galera. Se eu não me engano, ela é a três caudas. E olha só, eu ganhei a fase dois. Então, deixa eu tirar aqui, ó, o meu manto aqui do Hokage Dark. E colocar! Bum! Me transformei. Ganhei cinco de ataque, mais vinte e quatro de vida, cinco de salto, três de defesa, dois de pressas e três de velocidade. Agora eu preciso encontrar a senhorita Erika. Erika, Erika... Caraca, velho. Que isso? Você ganhou... Qual que você ganhou, Erika? O manto da Matatabi? É, o manto de sangue da Matatabi. Caraca! Nossa, Erika. Aí que tá. Eu acho que você ganhou meio que, tipo assim, o nível um da duas caudas. E eu ganhei o nível dois da três caudas. Molequinho! Erika, Erika, Erika. A regra é clara aqui, entendeu? Ó, vamos lutar aqui, até na frente aqui do local do Hokage aqui, pra ele ver que eu arrebentei você com clareza, entendeu? Tá, você sabe que a nossa kunai dá sete de dano, né? Ah! Ela fez a toa! Mas tudo bem, vamos lá então, Erika. Três, dois, um e... Mano, não significa, Erika, que só porque a sua biju, ela é mais fraca em relação ao manto que você tá utilizando aí, o modo que você tá usando, que você vai perder, tá ligado? Ó, quantas vidas você tem? Só pra eu saber. Eu não sei. Você olha ali no coraçãozinho ali em cima. Cara, eu tenho 120 de vida, velho. Ainda? É, não, é que você... É, agora você tá me tirando vida. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Toma. Ai, acho que eu sou vidro, velho. Toma. Não, esse modo é meio difícil de bater mesmo, velho. Pelo amor de Deus, gente. Ô! Erika! Erika, Erika! Mano, eu não perdi nada de vida, velho. Caraca! Mano, que isso, gente? Caraca! Eu não sabia que o manto de sangue do Isobo aqui, de nível 2, era tão forte assim, gente. É isso aqui, é tipo como se fosse ele perdendo o controle do seu poder, entendeu? É tipo isso, velho. Quando o Naruto começa a perder o controle lá, antes de chegar a 6 caudas, é esse modo aqui, ó. É tipo 4 caudas da Kurama, entendeu? Só que é do Isobo, que tem só 3, velho. Olha isso, gente. Cara, perfeito. Ô, Erika, não queria te falar nada não, mas já está exatamente 1x0 pra mim, senhorita Erika. Ou seja, tô saindo vitorioso aqui, gente, ó. Pra quem tá torcendo pro Little Paulo, comenta aí o emoji do ETzinho, entendeu? Mas aí que tá, Erika, falta exatamente 30 segundinhos só pra meio que a gente ganhar meio que a outra forma. Cadê você? Cadê você? Só pra me saber, assim. Eu tô andando aqui pelo mapa. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Cara, dá pra ver você de longe, ó, Erika. Além de você ter um cabeção gigantesco, agora você tem uma cauda também aqui e tudo mais, velho. Olha aí. Tô bonitinho. Não, não é nada. Tô tudo esquisito, tô na azulzona. Se bem que a minha skin é azulzinho, né? Mas olha lá, Erika, a gente vai agora se transformar em mais uma biju. Caraca, galera, olha isso aqui, velho. A Erika ganhou o poder dela e o poder dela destruiu exatamente esse local. Cara, eu tô com medo. Olha pra mim. Que modo? O que é esse, Erika, que eu não conheço? Esse daqui é o Baryon Psyche. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Galera, ela ganhou a forma meio que mais poderosa que tem de uma biju, velho. Exatamente. Mano, ó, Erika, você é a biju Psyche, que é uma lesminha, entendeu? E tudo mais. E ela tem, eu acho que, se eu não me engano, seis caudas. E você ganhou o modo Baryon. Se bem que, olha só, eu ganhei aqui, galera, o manto da Kurama, só que é a Kurama reverso, velho. E aí que tá, eu acho... Ó. Meu Deus. Tá, manto Kurama reverso. Ó, eu ganhei aqui, Erika, seis de ataque, trinta e oito de vida, cinco de salto, dois de defesa e... Três de presta e dez de velocidade. Me fala suas características aí, rapidão. Eu ganhei cinco de ataque, trinta e oito de vida, dois de salto, três de defesa, um de presta e dois de velocidade. Ó, eu acho que dá pra bater de frente, gente. Caraca, pera aí, eu não tô tão mal, não. Deu bom aqui, virei a Kurama reverso, né? Ok, Erika, vamos lá, então. Três, dois, um, e que vença a melhor biju possível. Meu Deus do céu. Que isso, velho, ela consegue destruir tudo. Mas é que tá, Erika, eu tanquei, filha. Eu tanquei aqui, ó. Toma, 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 toma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa tá me dando muito dano. Você tá me dando dez de dano cada vez que você me dá um tapa. Toma, toma. Meu Deus do céu, galera. Essa aqui tá sendo, tá sendo épica, velho. Tá sendo épica. Caraca, eu vou morrer. Meu Deus do céu, calma. Como é que você tá, Erika? Meu Deus do céu. Estou com 140. Sério? Meu, morri. Morri, então. Eu tô com... Vou ter que combar, vou ter que combar, gente. De alguma forma, eu vou ter que dar um combio na Erika aqui, de alguma forma. Ai, se bem que esse modo aqui de luta é muito difícil, gente. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Tá, falta um minutinho pra gente meio que ganhar outra forma aqui da biju também, ó. Pera, pera. Cara, não é possível, velho. Quantos vídeos você tá, Erika? Me fala que você tá com... Ferrou. Ferrou. Eu bati, arregacei ela no soco aqui, gente. Na punai. E eu... Mano, eu tô com 70, velho. 70. Calma. Ai, 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 ai. É que você não tá me acertando muito, assim, ó. Mano, meu dedo tá doendo. Ai, meu Deus do céu, gente. Calma, calma. Troquei de dedo. Troquei de dedo. Troquei de dedo. Tá? Vai ficar meio ruim aí pra você assistir, porque eu acho que tá meio mais tremido. Mas tudo bem, não tem problema. Calma, 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 calma. Ai, voltei pro dedo normal, voltei pro dedo normal. Caraca, eu vou morrer. Erika, fala que você chegou pelo menos nos 100, velho. Pelo menos nos 100 de vida. Pelo menos nos 100 de vida. Eu tô nos 60. Opa! Opa! Calma, galera. Calma. Eu tô com 30. Eu tô com 30. Mas se eu continuar no campinho assim, talvez vá. Talvez. Ai, meu Deus do céu. Gente, que isso, velho? Tá de sacanagem. 14 de vida, velho. Não vai dar. Não vai dar, velho. Não vai dar, gente. Eu vou perder 9 de vida, 10 de vida, 5 queca. Velho, perdi. Mas tudo bem. Empatou, mas olha pelo lado bom. Ô, Erika, a gente já vai ganhar o próximo modo. Ok, galera. Voltamos aqui pra vocês e tudo mais. E tá 1 a 1, Erika. Significa que tá bom, tá ligado? Tá uma batalha legal. Mas aí que tá. Você se lascou porque agora eu acabei de pegar o mesmo modo que você pegou, Erika. O modo barion, que é o modo mais forte, só que do chukaku, que é uma cauda. Então, 3, 2, 1 e... Modo barion chukaku. Olha isso aqui, Erika. Minha filha, tu pode vir de qualquer jeito que eu vou te arrebentar, eu acredito. Vai lá, vai lá. Vai lá. Poxa aí. Qual forma que você pegou aí, filho? Qual forma que você pegou? Caraca, você também tomou espadona. Ferrou. Vai ser luto de espadas aqui. Calma, qual que é esse modo aí, Erika, que eu não sei? Esse daqui é o MK Duky. Ai, velho, é forte também, gente. Mas eu acho que esse aqui... Deixa eu ver o negócio. Ok, o negócio já está visto aqui. Ah, moleque. Vamos lá, Erika. Essa espada faz, peraí. Vê que ela faz a mesma coisa, Erika. É porque as bijus, elas têm os poderes de jogar bijudama. É que esse poder aqui, ó. E aí, Erika, é muito forte esse poder. É o poder mais forte das bijus, entendeu? Mas vamos lá, então, Erika. Nossa, mas o que é isso? O meu modo só tem 65 de 74 de vida? Está de sacanagem? Galera, 3, 2, 1, valendo. Mano, torce para me dar muito dano em você, velho. Porque, na verdade, eu tenho que torcer para dar muito dano em você. Porque, literalmente, eu estou lascado, velho. Eu só vou perder esse negócio aqui, gente. Que isso? Eu vou perder aqui nos modos rolê do rolê Nelson aqui, velho. Qual foi? Toma, toma. Opa, Erika. Quanto de vida você tem, Erikazinha? Eu estou com 100. Você está com 100 já, Erika? Tu já está com 100? Tu já está com 100? Está com 100. Então, toma aí, ó. Toma. Já perde mais um pouco, entendeu? Daquele jeito. Opa, 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 Erika. Minha vida regenerou toda. Acredita? Acredita aqui, Erika? Toma. Toma, toma. Toma, toma. Meu Deus, eu apuguei o negócio. Toma, 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 moleque. Erika, eu achei que eu ia perder, você tinha mais vida, mas eu soube que utilizar o meu poder aqui, cara. Eu acho que esse poder aqui, Erika, mesmo sendo um pouco menos vida, ele dá mais dano, eu acredito. Quanto de dano você dava aí? Porque o meu aqui, eu dava 7 de ataque a mais, velho. 7 de ataque. Você dava quanto? Eu dava 6 de ataque, ganhava 36 de vida, 5 de salto, 3 de defesa, 2 de pressa, 7 de velocidade. Nossa, cara, tu é um OP muito mais coisa que eu, gente. Que isso, cara? Eu acho que eu dei muita sorte, que eu acho que eu soube meio que utilizar aqui. Eu não sei, gente. Comenta aqui, vocês que são mais inteligentes que eu aqui, sem dúvidas, né, e tudo mais. E conhece mais de Naruto, mais de Biju. Comenta aí, velho. Será que aquele modo que a Erika tava era mais forte que esse modo meu aqui, velho? Porque, bom, né, olhando assim as estatísticas, assim, você tem mais item OP, né, mais vantagem do que desvantagem aqui, velho. E eu tenho mais desvantagem aqui em relação a... A única coisa que eu tenho a mais que você é força só, que eu tenho 7 de vida só a mais de dano só. Caraca, velho, sinistro, velho, sinistro. Mas vamos lá, Erika, porque agora a gente vai ganhar mais um modo de uma Biju. Uou! Olha só, gente, meu modo foi desativado ali em cima. Mas aí que tá, Erika, eu ganhei o modo Barion de novo, só que dessa vez é da Kurama. 9 caudas, Erika! Eita, pega, você também ganhou o modo Barion. Calma, você pegou da 7 caudas. Caraca, velho, vai ser uma batalha de modo Barions aí. Vamos lá, Erika, 3, 2, 1 e... Bum! Coloquei. Nossa, fiquei muito bonito, velho, olha isso. Caraca, você ficou muito louca também, velho. Que isso, velho? Caraca, só que eu não ganhei espada. Ó, eu ganhei aqui, ó, Erika, meio que mais 11... Isso, mais 11 de ataque, 40 de vida, 5 de salto, 4 de defesa, 3 de pressa e 9 de velocidade, Erika. Eu quero ver se tu bate de frente. Ó, eu ganhei... É, o meu tá mais prato. Eu ganhei 5 de ataque, 29 de vida, 10 de salto, 3 de defesa, 3 de pressa e 10 de velocidade. Cara, você só ganhou mais salto que eu e mais velocidade. De resto, galera, eu tô saindo na frente. Mas aí que tá, ela tem o poder de conseguir jogar biju dama e tudo mais, né? Ela tem a espadinha ali que dá mais dano também. Lascou, velho, lascou, família. Vamos lá, velho. Tudo bem, Kuraminha versus a 7 caudas, que eu esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela aí, Erika? É Kou alguma coisa, não é? É, Koukou. Meu Deus do céu, é esse nome esquisito aí mesmo. Então vai, gente, 3, 2, 1 e que vença o modo Barion mais forte de todos. Nossa, já começou a ser na ignorância, jogando uma biju dama na minha cara aqui, né, Erika? Ok, 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 Erika. Mas eu quero ver se o seu modo Barion vai ser mais forte do que o modo Barion original, né? Que é o da Kurama, que foi o único que realmente apareceu. Meu que... Ih, eu vou morrer. Quanto que tá mesmo, senhorita Erika? Tá quanto? 3, né? Galera, todo mundo tá escutando 3 aqui. 3 a 1, 3 a 1 pro do Liron. 5 a 1 pra mim. Uh, Erika, arregou, 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 Erika, daquele jeito. Tu não tá tancando aqui o Liron, entendeu? Não tá tancando, tô arrebentando-se aqui. Quer mais um? Quer mais uma chancezinha com esse modozinho seu aí? Cara, é um modo poderoso. Vai, me dá TP aqui então. Vai, galera, porque depois a gente vai à última forma nossa e tudo mais. Vamos ver se a gente vai dar sorte e, né, se a gente vai conseguir mais uma biju poderosa aqui. Ou se a gente vai perder, diga aí, qualquer coisa eu já ganhei, né? Porque tá 3 a 1. Ou ela faz 2 a 3, 3 a 2, né? Ou então, meio que vai ficar 4 a 1 pra mim. Então vai ser uma lavada. Então vamos lá, Erika. 3, 2, 1 e vambora, filho. Ah! Não, pera. Você não ativou o modo, você tá de sacanagem. Não, desati... Você morreu, aí tem que desativar e ativar de novo. Caraca, foi hit kill. Eu falei, ué, como assim? Como assim? Pronto. Aí, tá ativando... Isso, ativou, né? Apareceu até a espadinha. Vai. 3, 2, 1... Pó vim, filho. Pó vim. Pó vim. Pó vim. Toma. Toma. Tentou usar aí o poderzinho, mas tava sem chakra. Ok. Ok. Vai com a espada, Erika. Tua espada dá mais dano, cabeção. Ai, meu Deus do céu. É a espada... Isso, essa aí. Meu Deus do céu. Você tá me falando... Ihhh, Erika. Olha só, Erika. Vamos ver o seguinte. Já deu 3 minutos aqui, entendeu? Então, vamos tentar da próxima. Ok, ok, ok. Digamos assim, Erika, que agora eu estou um pouquinho meio que preocupado. Porque eu ganhei uma biju legal, que é a biju de 9 caudas de novo. Eu tive a sorte. Mas eu tô no modo de 6 caudas, velho. Aqui, ó. Que é quando ela tá totalmente cheia de ossos aqui. Luta contra o Pain. Ó, ela é forte. Mas o problema é que eu não sei qual que você tirou. Vamos lá, Erika. Me mostra qual que você tirou. Quer ficar com inveja? Quer ficar com inveja? Meu Deus do céu, galera. Cara, a sorte foi que eu consegui ganhar meio que... Como que eu posso dizer? 3, velho. Porque eu vou perder isso aqui. Ela virou a 10 caudas. Erika, é a mais forte. Você tem... Nossa, olha isso, cara. Como que é o manto. Você pegou o Barion de novo? Caraca, Erika, você tá morrendo muito... Caraca, velho. A Erika é muito sortuda, gente. Meu Deus. Ela pegou 3 modos Barion. 4 modos Barion nesse vídeo aqui, eu acho, velho. Caraca. Mano, muito OP. Ok, hein. Vamos lá, então, né, gente. Fala o seu, fala o seu. Ah, o meu status? É. 400 trilhões de ataque ganhei aqui. Tô brincando. Ó, é 4 a mais de ataque, mais 16 de vida, mais 5 de defesa, na verdade, salto, 3 de defesa, 4 de pressa e 9 de velocidade. Esses são os meus atributos. É que eu faço mesmo? Fala só o ataque. 13. Meu Deus, galera. É isso aí, é 13 mesmo. Vamos lá, né? Vamos lá, então, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o negócio vai ficar 3 a 2. Vai, vai. 3, 2, 1 e que vença. A Biju mais forte. Meu Deus do céu. Quanto... Corre, Liron. Corre, Paulinho. Calma. Ai. Ah, eu tentei desativar e ativar rápido de novo pra regenerar minha vida, mas nem deu. Caraca, a Erika é muito forte. Vamos mais uma aqui, velho. Vai, 3, 2, 1 e bora. Erika, eu acho que você... Eu nem te dou dano, né? Cipar. Calma. Sim. Nossa. Ah, não, dá sim. Meu Deus. Calma. Ai, velho, muito ruim de acertar. Calma, tô concentrado, gente. Tô concentrado que eu tenho que vencer ela no combo, velho. Porque é a única opção aqui, ó. Toma, Erika. Eu tenho que tá... É. Morreu. Não deu, não deu. Caraca, velho. E a gente veio com a vida cheia. Ai, eu combei ela, gente. Mas essa não deu, gente. Tombei aqui daquele jeito e daquele naipe, né? Mas, família, é o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, então. Hoje eu consegui sair vitorioso. Foi 3 a 2. Mano, se vocês curtiram esse vídeo aqui e gostaram das formas das bijus que apareceram aqui nesse vídeo, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal. E também é muito importante você comentar o emoji do ETzinho que tá aí embaixo. Porque logo, logo, provavelmente eu vou estar desbloqueando aí, ó. Liberando meio que o ETzinho pra vocês jogarem e tudo mais com vocês aí na casa de vocês, tá bom? Mas pra isso, vocês tem que deixar muito like, fechou? Então é isso, gente. Um forte abraço. E é nóis. Falou. E fui. E aí E aí Obrigado.